Música Queridos deuses, me transformem num corvo para voar bem longe daqui. O lobo vem rir e escapou. Se os gigantes o encontrarem, é o fim do mundo que conhecemos. Precisa capturar e acorrentar o lobo. Os únicos que podem impedir somos nós. Quem sabe ele pode ser útil. Eu tenho mesmo que... vou ter saudade. Servir aos deuses é o sonho de todos. O que faz aqui? Pensei que precisava de mais ajuda. Tratam a gente igual escravos aqui. Quero ir pra casa. Devemos estar aqui por algum motivo. Valhalla nunca esteve tão fraca. Os deuses estão divididos. Uma jovem mortal. Diga quem é e o que faz aqui. Cuidado! Agnarok está próximo. Não aceito que uma garotinha de Midgar descer do nosso destino. Vazela já desiste. Temos que fazer alguma coisa. É um deus, não é? O destino tem grandes planos para você. Valhalla precisa disso. Vazela já desiste. 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 Vazela já desiste.